que a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que vai ter reajuste no preço do diesel. Ô meu pai do céu, vamos ver o que vai acontecer com esse anúncio. Quem tem todos os detalhes comigo aqui ao vivo é o Rodrigo Cardoso, que pode contar sobre esse anúncio e a repercussão dele para todos os catarinenses. Né, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia para você que acompanha o Santa Catarina no ar. Este reajuste vai elevar o preço do diesel em 13,03%, melhor dizendo, nas refinarias da Petrobras. Com isso, o valor que antes era de R$ 2,0316 e estava congelado desde o mês de junho, passa a ser de R$ 2,2964. Primeiro reajuste, então, desde junho, quando o valor foi fixado em R$ 2,0316 por litro de diesel. O governo federal disse que não vai atuar para baixar este valor. Isso porque o governo federal está sem dinheiro em caixa para uma nova política de estabilização dos preços do diesel. E como consequência direta disso, o aumento do diesel foi de 13,03%, maior do que 10%, da oscilação segundo a lei assinada em 2018. Resultado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai atualizar a tabela do frete por causa, então, da variação do preço do óleo diesel. Essa variação está prevista em lei sempre que o reajuste for superior a 10%, que é o caso neste momento. Bom, em meio a essa questão de aumento do preço do diesel e também de uma atualização na tabela do frete, já existem rumores aí circulando nas redes sociais de que pode haver uma nova manifestação de caminhoneiros, inclusive após o feriado de 7 de setembro. Um site na internet, uma página de rede social da UDC, União de Caminhoneiros Brasil, alertava para a possibilidade de paralisação dos caminhoneiros a partir do feriado de 7 de setembro. As entidades que congregam a categoria em todo o Brasil, como a Associação Nacional de Caminhoneiros e também a entidade empresarial do setor, se apressaram e divulgaram informações que dão conta de que não procede essa informação de que poderia haver uma paralisação de caminhoneiros. E que, segundo essas entidades, quem estaria promovendo esse tipo de informação seriam lideranças que não haviam participado das manifestações de meses atrás que aconteceram em todo o Brasil. Agora, realmente, é acompanhar para saber como vai se dar essa informação ao longo de toda a semana, para saber se vai ou não vai se confirmar uma eventual paralisação dos caminhoneiros a partir de 7 de setembro. Tudo indica que não deve acontecer, segundo as entidades que trabalham e direcionam o setor em todo o país.